Saudações galera de Guarulhos, estou meditando aqui no Parque Flacalãs em Guarulhos, onde temos uma série de atividades, eu estou participando de uma dessas atividades, são práticas integrativas à saúde, elas são abertas à comunidade, são gratuitas e você tem uma série de atividades para cuidar do corpo, para cuidar da mente, vocês devem estar percebendo que eu estou falando mais devagar, porque eu estou absolutamente relaxado e me sentindo muito protegido, isso é uma prática de meditação, mas tem muitas outras atividades, então você que quer ter mais informações, que quer conhecer tudo para de repente praticar, conhecer o parque e fazer parte dos grupos que tem gente de todas as idades praticando, assista esse vídeo e descubra um pouquinho mais sobre tudo isso agora. E aí E aí Estamos aqui com uma galera que faz essa aula de Itaixuan e o pessoal manja tudo, manja do macaco, da água, do sol, da lua, qual que é a sua parte preferida desse exercício? Todas, não tem, todas para mim são essenciais, que é uma coisa interligada a outra, faz parte do nosso corpo, do nosso organismo, então tudo é 10. E como que é essa história de expulsar o macaco? A verdade é repulsar o macaco, o que o Manuel explica para a gente? Que o macaco, ele vive pulando de galho em galho sem parar e aquela coisa agitada, aquela coisa muito pesada de vai para lá e vai para cá e pula na árvore e vai para lá. E os nossos pensamentos são as mesmas coisas, né? E nós não paramos para refletir, para analisar, para pensar. Então o que a gente tem que fazer com esse exercício? É trazer a memória que a gente tem que repulsar os pensamentos que estão extremamente agitados e que não te faz raciocinar e trazer à tona pensamentos calmos, que te faz refletir e trazer uma qualidade de vida melhor. Quando você termina a aula, qual que é a sensação que você está? Equilíbrio total, pura paz, ligada à natureza. Abraçar a árvore, é um momento meio... Maravilhoso, ainda mais nesse espaço encantador que a gente tem que preservar. Quero cuidar cada vez mais. Sua sensação de fazer a aula e estar com esse grupo, né? Porque tem um grupo ali contigo. Tem, tem sim, porque é muito bom mesmo, para todo mundo, para recuperar a alma, tirar esse tal de depressão, quase todo mundo tem, até eu, mas eu estou dizendo leve e dificulta. Estamos aqui com o professor Manuel. E na saúde, como que as pessoas enxergam? Porque cada vez mais essas terapias alternativas, elas vêm ganhando força e vêm transformando as pessoas. E no começo, você tinha um pouco de preconceito, no começo, estava pela década de 80, o começo é bem lá atrás. Quando eu era criança, você falava, ah... E muita gente que participa, fala que realmente muda a vida, o corpo. Até as pessoas falando, ah, a gente começa até a procurar comidas, alimentos naturais, cuidar do corpo. Isso faz parte ou é um efeito colateral? Então, quando você opta por fazer uma dessas práticas corporais, você vai fazer um mergulho dentro de você. Você vai começar a entender melhor o seu corpo, perceber melhor o seu corpo. À medida que você começa a perceber melhor o seu corpo, entendê-lo, as suas necessidades, as suas limitações, você começa a respeitá-lo melhor. Então, você começa a se cuidar melhor também. Então, vocês viram um pouco disso agora? Eu já estou um pouco mais agitado? Porque, assim, os efeitos da meditação já estão, né? Eu já incorporei e eu estou com a Eneide e estou com a Thelma. Eu vou perguntar, você já fez alguma? Já fiz. Qual que você mais gostou? Cromoterapia eu fiz. O que você achou? É fantástico, né? É a questão da energia, né? Então, você entra no espaço com uma energia e sai completamente diferente. A energia positiva, né? Reestabelecendo o seu equilíbrio biopsico-social. Chega em casa, você está outra pessoa. É outra coisa. E você, qual que você fez que você gostou mais? Eu já fiz quase todas, tá? Mas o que eu gosto mais mesmo é do Liancun. Que é essa prática que você fez, que você amou. Foi incrível. Que foi zen pra você. A única coisa que eu errei é que a gente tem que repulsar o macaco. E eu pensei que eu estava acariciando ele. Acariciando o macaco. Ou seja, meus pensamentos, eles estavam muito espertos. Ele falou, ah, já sei que vai fazer a terapia. Eles já estavam... Não tem problema. Você expulsa o macaco com categoria, tá bom? Mas é gostoso. O Liancun, realmente, ele traz uma paz interior. E você falou quase todas. Qual que está faltando? Reiki. Reiki, fiz cromoterapia. Mas está faltando uma, qual? Deixa eu ver. Fiz auriculoterapia. Meditação? Meditação fiz também. Meditação fiz também. Então qual que eu fiz, mulher? O que eu não fiz ainda? Floral. Floral ainda não fiz. Floral. Ainda não fiz. Então faça. Vou fazer. Faça a sua inscrição ali naquela casinha. Então você que quiser vir para o parque, é gratuito. Venha conhecer esse trabalho. São nove dessas... Nove terapias. Nove dessas terapias. E entre essas terapias, elas transformam. Eu fiz uma aula e eu estou transformada. Eu fiz também um pouquinho de meditação, mas foi só um pouquinho. Eu vou ter que vir aqui. E eu sei que a meditação é às terças, às seis da tarde. Eu vou vir. Vem você também, aqui no Parque Fracalanza, naquela casa que você faz inscrição. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Estou dormindo. Está realizada. Estou realizada. Sou feliz. E agradeço ao professor Manuel. Sou muito grata. Então convida todo mundo. E convido todo mundo. Todo mundo. Eu faço propaganda. Vem conhecer o professor Manuel às aulas. Sabe? Eu convido minhas amigas. Já trouxe muitas pessoas. E eu sou muito grata. Estou muito feliz. Estou muito feliz.